Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais uns produtos acabados, aqui variados, desde comida, bolachas, chás, até aos produtos mais de limpeza e mais de higiene, assim pessoal. Portanto, vou-vos mostrar todos aqui os que terminei. Já tinha dois sacos cheios, portanto, resolvi vir já mostrar-vos. Então, vou começar pelos chás. Portanto, terminei vários chás. Chá verde do corte inglês, chá verde com limão, muito bom. Terminei assim duas aqui embalagens. Verde, chá verde não, chá de menta só. Portanto, o normal chá de menta também do Elcorto inglês. Também terminei um do Continente. Assim, também gosto de chá verde do Continente. Portanto, eu de chá verde uso várias marcas. Do Continente, do corte inglês, da Lipton também, portanto, vario. Outro que também gosto muito, que é o de chá verde com anis. Não é de chá verde, é de camomila com anis. Sim, aqui é do Elcorto inglês. Desta vez, não havia, estava esgotado. Agora, na última encomenda que fiz, estava esgotado, mas é muito bom. É um chá que eu aconselho muito, porque é muito agradável. Mais, camomila normal da Lipton. Também tenho duas saquinhas. Acho onde é que está a outra, está aqui. Também, portanto, de camomila. As embalagens são diferentes. Eu penso que esta é a mais recente, talvez. Penso eu que esta é a mais recente, mas são, portanto, é de camomila. São iguais de, assim, o gosto é igual, é tudo igual de camomila. E são os dois da Lipton. Acabei também da Lipton o Body Balance. Aqui, uma embalagem Body Balance. Aqui este, que estou a gostar muito, que também acabei. O Imunossuporte, que é um chá muito agradável. Eu tenho bebido agora de manhã, é assim, como ele sabe, assim, a laranja, a vitamina C. Sabem aquele sabor tradicional da vitamina C, frufescente. Ele é um chá verde, tem limão, tem gengibre. Portanto, adiciona aí esse saborzinho, assim, da laranja, aquele piquinho ligeiro do gengibre. Muito bom. E como tem vitamina C, eu acho que é ótimo agora para recuperarmos do inverno e isso tudo. Ou se estivermos constipadas, é isso. Portanto, tenho que estar a beber este gengibre de manhã. Gosto muito. O de Matcha com Ginger. Também já comprei outro até. Também gosto muito. Este chá é, assim, um bocadinho mais forte. É chá verde, um bocadinho mais forte. Mas é muito agradável. Ele também tem um bocadinho de gengibre. Não se nota muito o gengibre. Eu noto mais aqui no Imunossuporte o piquezinho do gengibre do que neste. É, assim, muito suavezinho. Depois, este aqui linha, que eu mando vir também sempre do corte inglês, que é de... É um chá verde, também com anis verde misturado e malva. Portanto, é, assim, uma combinação ali de ervas que fica muito agradável. Portanto, acabei duas caixinhas. E este que é o roibus e hibiscos. Gostei, achei que é bom. Tem, assim, aquele saborzinho mais... Não sei bem como é que usei de explicar. Talvez mais um bocadinho de floral, assim, ligeiramente. Por causa do hibiscos. Gosto, não é dos que bebo mais. Mas, também, é um chá agradável. E se gostam, assim, de um sabor um bocadinho mais, assim, floral no chá, aconselho-vos também. Portanto, aqui, assim, de chás foi isto. De café. Este aqui, da Vivace, é Expresso Collection. Comprei no Pingo Doce. É compatível com as máquinas Nespresso. São 10 cápsulas. E eu comprei sempre a 1,34€, salvo erro. Portanto, assim, em promoção. E é muito bom este café. Já voltei a comprar novamente. Sempre que há... E às vezes não há. Está esgotado? Ou retira? Ou não sei. Pelo menos no Pingo Doce, assim, onde eu vou. Às vezes encontro, porque está na promoção. Depois deixa de haver. Parece que acaba a promoção. Retiram. Não sei. Mas, se encontrarem, é muito bom para as máquinas Nespresso. É um café de intensidade 4. Portanto, não é muito, muito forte. Mas é muito agradável. Faz, assim, um creme por cima. Muito bom também. Este foi um também que eu experimentei. É o Chave Douro. Este é uma intensidade... Eu trouxe uma intensidade 7. Também o comprei numa promoção. Não gosto tanto. É um café um bocadinho mais amargo, se posso dizer assim. Talvez seja a intensidade que escolhi. Não sei. Não gostei assim tanto. Também é compatível com a Nespresso. Portanto, entre um e outro, gostei muito mais aqui do Vivace. Muito melhor, assim, para o meu gosto. Claro que isto nos cafés. Às vezes há pessoas que gostam mais forte. Outros mais suave e, assim, mais cremoso, etc. Portanto, é uma questão mesmo de gosto. Eu gostei mais deste aqui. Mais coisas, então, que se acabaram aqui. Podemos ir aqui para as coisas mais de higiene e assim. Acabei mais uma embalagem aqui do meu Nivea Q10 com vitamina C. Já comprei mais. Tenho sempre. É um creme fantástico, refirmante. Excelente para usar sempre. Mesmo para manter mesmo. Mesmo que se use depois outros com cheiro e se gostam, assim, mais perfumados. Mas este, eu acho que melhora muito a aparência da pele. Experimentem, assim, intensivamente. Tenham certeza que vão gostar. Ao fim aí do mês, começam a ver os resultados usando todos os dias. Ok? Portanto, o Nivea Q10 com vitamina C. Acabei também duas pastas de dentes. Esta da Aquafresh, de menta fresca. Também, Aquafresh, eu gosto das pastas da Aquafresh. Portanto, vou variando, como vos digo sempre. Mas, Aquafresh é sempre uma marca que eu gosto. E a Oral B, esta 3D White, L'Axec, esta que diz Brilho Sedutor. Também gosto muito das pastas de dentes da Oral B. É uma marca que eu também gosto muito. Também uso o Elixir. Ando à procura até de sítios onde sejam mais económicas, sabem? Assim, eu depois digo-vos, proximamente, porque estas pastas de dentes, quando não estão em promoção, eu muitas das vezes compro em promoção e consigo, assim, apanhar a promoção. Mas nem sempre. Então, ando à procura de sítios, lojas online, principalmente, onde sejam mais baratas. Mas eu depois faço-vos um vídeo sobre isso, para saberem também o que eu descobri. Ok? Acabou-se também. Um esfoliante da Rituals. Com muita pena minha, porque eu gosto muito. Vou substituir, vou comprar outro. É o Ritual of Sakura. Muito bom, um cheirinho muito suave, muito agradável este esfoliante. Ainda durou bastante, até tem o grão, assim, grossinho, espesso, assim. Portanto, faz bem a esfoliação, parece assim mesmo, que faz as, limpa mesmo, tira as impurezas e a pele morta, não é? E renova um bocadinho a pele. Eles custam R$19,90. Têm 375 gramas, portanto, ainda são grandinhos. E este é muito bom. Se calhar agora sou capaz de comprar outro cheiro. Só para variar um bocadinho, sou capaz de comprar, estou a pensar em ir lá buscar agora o Ritual of Amã, que é o azul, portanto, é aquele que tem eucalipto. Sou capaz, está-me a apetecer, sou capaz de ir buscar esse. Portanto, mas são sempre para repetir os esfoliantes da Rituals. Aconselho-vos muito. Acabou-se-me também a manteiga, esta do Body Shop, portanto, são aquelas manteigas bem consistentes, assim, para quem tem a pele seca. Eu utilizo, basicamente, nos pés, ou onde note que a pele está, assim, um bocado mais seca mesmo, às vezes mesmo a escamar, mas é, basicamente, para os pés, que eu gosto muito do efeito. Nos calcanhares, acho que fica, assim, tudo muito, muito suave, muito avoludado, o gosto imenso. Esta é a Rose de Montaigne, de Atlas, portanto, é assim, ela, o cheiro, talvez não fosse aquele que mais me agradou, mas é um cheiro ligeiro a rosas. Não foi a minha preferida, sou capaz de não voltar a comprar esta, não em termos da qualidade, mas em termos só do cheiro, ok? Mas é, assim, um cheiro a rosas muito, muito suave, mas, talvez, prefira, agora, outros cheiros, assim, vou para outros cheiros, agora, quando for olhar, repor as manteigas. Outra coisa que se me acabou também, que eu adoro, deixa eu ver se foca aqui para vocês verem bem, é o Q10 Anti-Olheiras, aqui, assim, para pôr na... É um rolone de olhos, energizante, ele é, assim, ligeiramente fresco, quando aplicamos, tem um aplicador, deixem-me só ver se eu consigo mostrar-vos aqui o aplicador, é, é daqueles, sabem, mesmo, para massajar, ai, está difícil, não consigo abrir só com uma mão, mas, é, tem aquele aplicador, portanto, assim, com aquelas bolinhas, para massajar a zona, deixem-me só ver se eu consigo pôr a câmera que é, está aqui, só um bocadinho, assim, porque já agora vocês viam, se não conhecem o produto, estão a ver, assim, deixem-me só, assim, assim já está mais fácil, vamos ver se ele foca, portanto, tem, assim, esta bolinha que roda, sabem, e fica fresco, dá uma sensação de fresco nos olhos, eu acho que ele lisa imensa pele, não é o primeiro que eu tenho já destes e vou voltar a comprar. Por acaso, agora, repus o creme de contorno de olhos, que eu vou-vos mostrar também, também, proximamente, escolhi um, ainda nem recebi a encomenda, mas, proximamente, eu acho, dentro de um dia ou dois, devo recebê-la, escolhi um da Garnier, também, que é novo e é de contorno de olhos, portanto, vamos ver, substituir por esse, vamos ver, mas eu acho que, mais coisa menos coisa, vou voltar a comprar este, porque, realmente, gosto, gosto bastante dele, acho mesmo que ajuda muito esta zona, assim, mesmo, aqui, a polinha é muito sensível, não é, no contorno dos olhos, então, temos de ter sempre, assim, qualquer coisa que ajude, aí, nessa zona, a hidratar, não é, temos de ter cuidado com essa zona. Depois, mais coisas que acabei, acabei também uma daquelas, daqueles géis de baunilha, aqui este, vanilha brulé, são geleias de duche, do body shop, costumo comprar no outlet do body shop, e acabou-se-me a de baunilha, é mesmo, cheira mesmo a leite creme, pronto, mas já tenho outra, já tenho outra também, apostos. Outra coisa que se me acabou foi o dinamizante, tinha um bocadinho, comprei, tinha pouco chinho, portanto, este foi mesmo daqueles produtos para acabar, esta embalagem de 500 ml, eu comprei, esta costuma custar quase 80 euros, esta de 500 ml, e eu consegui, numa promoção muito boa, nos saldos da perfumes e companhia, consegui comprá-la, não chegou a 30 euros, esteve ali mesmo nos 30 euros, portanto, estão a ver, tinha um desconto fantástico, e é o dinamizante da Clarran, é uma água, assim, um body splash, só que ela é assim, fresca, e ao mesmo tempo, dá firmeza à pele, portanto, eu ponho no corpo todo também, é um cheiro muito agradável, é assim, um floral, mas é um floral especial, suave, divinal, esta, ou dinamizante, aconselho-vos, esta não é em spray, esta há de 500, não é em spray, portanto, eu a tirava assim mesmo para cima de mim, sabem, para braços, para... assim, fica muito, fica o corpo realmente assim, muito fresco, tonificado até, parece que tonifica os músculos, eu agora vou comprar uma mais pequena, porque neste momento, acho, só consigo mesmo a esse preço, aos 80 euros, portanto, não vou comprar agora a de 500, mas vou comprar a de 100 ou a de 200, que é em spray, e que custa cerca de 30, 35 euros, mas é um produto que vale muito a pena, dá uma sensação mesmo de bem-estar, sabem, e também têm gel de ducha, se gostarem, também têm creme de cor, portanto, o Body Lotion, e desodorizante, é o que a gama tem, muito bom, e é plástico o frasco, este, os outros são de vidro, os de 200 e o de 100 também, portanto, muito bom mesmo, é um produto que eu aconselho-vos imenso, porque dá mesmo vitalidade, ele realmente diz que dá vitalidade, frescura e firmeza, e é verdade, portanto, este eu vou repetir decididamente. Outro que terminei, foram aqui as pastilhas, para o banho, as bombas de banho, assim, da Smokey Poppy, do Body Shop, portanto, era uma embalagenzinha, trazia seis pastilhas, daquelas bombas de banho que se dissolvem, elas tinham, eram brancas, e tinham, assim, sementes de papoila, sabem, e o cheirinho é, assim, como se fosse o perfume da Opium, o Opium daí de São Lourenço, sabem, mas muito mais suave, é, assim, esse género de cheiro, eu adoro, portanto, é, assim, esse floral, patchouli, maravilhoso, portanto, se conseguirem encontrar, eu também comprei esta gama Smokey Poppy, compro-a no Outlet do Body Shop, portanto, no Strad Outlet, em Odivelas, também o tenho ainda, mas não terminei, tenho aqui até para vos mostrar, o banho, este ainda tenho, ainda está cheio, só para vos mostrar também o banho, 250 ml, e tenho o perfuminho, também comprei o outro toalete, de 30 ml, que, este custou-me cerca de 5 euros, os 30 ml, mas isto são preços de Outlet, atenção, e o, e o, o, o gel de duche, também me custou 3,5, os 250, portanto, andou mais ou menos por aí, em preço de Outlet. Acabei também da Tulipa Negro, que me a mandado vir das perfumarias Charnal, este Citrus Green, também já acabei, gostei bastante, bem fresco, é um fresquinho de 750 ml, portanto, é grande, eu acho que é 750, não é? 720, 720 ml, muito bom, muito fresco, tem colónia igual, até também assim gigante, é de laranja, limão, lima, tudo misturado, muito bom também, vou repetir também, ele custa 1 euro, 1 euro e pouco, portanto, muito bom também. Acabei também de gel de duche, este aqui, que era de limão, não sei se dá para ver, porque a embalagem é transparente, só o gel é que era assim, meio esverdeado, ainda dá para ver aqui assim, no fundo, se calhar, é de limão, da Glydl, portanto, da Cian, custou 1 euro e muito pouco também, e é 1 litro, também gostei, cheira mesmo, mesmo a limão, eu usei-o não só no banho, mas também utilizei-o nos dozeadores das mãos, porque eu gosto do cheiro a limão, assim, para tirar cheiros, acho que é muito bom as coisas de limão, então, também usei, como era muito grande, também nos dozeadores. Acabou-se também, uma sombra de olhos, a número 20, eu penso que é a número 23, da Gama Smart, os números começam a sair, nos produtos, às vezes nos vernizes também me acontece, e nas sombras, eu penso que é a 23, portanto, era assim um tom de azul, já só tem mesmo muito colado, ali assim, vou deitá-la fora, porque já está muito no metal, e como é para pôr nos olhos, temos que ter sempre muito cuidado com isso, e eu quando chega assim muito ao metal, ou já não consigo, assim, retirar, deito fora, assim, pronto, acho que já não está, assim, em condições, acabou-se-me também, este ainda está na embalagem antiga, da Kiko, o Foot Unheal, portanto, o Relief Green, que é um creme intensivo, para pôr nos calcanhares, para combater a secura, não é mau, ele agora já está noutra embalagem, mas, entretanto, comprei outros, comprei os da Rituals, portanto, este em princípio, não vou repetir, não é que o produto seja mau, mas também, acho que há outros que fazem igual, pronto, basicamente é isso, mas não é um produto mau, nem pensar, hidrata, mas, acho que, neste momento, estou a experimentar outros, portanto, já já não vou comprar, pelo menos, acabou-se uma água de rosas, esta é do Continente, agora comprei do Pingo Doce, portanto, vou experimentar, basicamente, eu acho que são praticamente iguais, assim, mas, esta é 250 ml, agora comprei a do Pingo Doce, portanto, depois digo-vos, o que achei também da do Pingo Doce, cotonetes, acabaram-se também do Continente, agora vão acabar com os cotonetes, portanto, vão deixar de ser comercializados, eu utilizo cotonetes, eu sei que os médicos, às vezes, não aconselham a utilização de cotonetes nos ouvidos, e isso, mas, eu acho que com cuidado, e não, pronto, não tem grande problema, sempre com cuidado, claro, para não magoar, mas vão deixar de ser comercializados, esta acabou-se-me, acabou-se-me também, o Libanar, que eu compro sempre, já comprei outra até, esta é de 20 doses, portanto, assim, é sor fisiológico, basicamente, também estou sempre a comprar, acabaram-se também, umas bolinhas de algodão, eu comprei estas do Pinho Doce, deixei aqui o saquinho, para vos mostrar, compro as bolas coloridas, do Pinho Doce, que é para pôr dentro, daquele, daquele recipientezinho, que vos mostrei até, da Zara, da Zara Home, que eu encho, com as bolinhas de cotonete, as bolinhas de algodão, para tirar o verniz das unhas, acabei também, com um dos conjuntos, que tinha comprado, no corte inglês, dos lezes de papel, estes, que tem o ursinho, que eu vos mostrei, já voltei a comprar, portanto, gostei, bastante até deles, são macios, têm três capas, portanto, ficaram aprovados, o Vernel, também se me acabou, que o amaciador de roupa, este, que é de aromaterapia, com jasmin e lírio, gostei bastante, tem um cheirinho suave, assim a jasmin, muito bom em ter, eu gosto muito dos amaciadores, da Vernel, portanto, agora por acaso, mandei vir outro, comprei outro, mas o Vernel, é sempre um que eu, seja este, seja outro, gosto da marca, portanto, compro frequentemente, e aqui você também, um Sani Top, este, o Multi Usos, portanto, que é uma das coisas, que eu também, agora mais uso, na limpeza da casa, em todas as superfícies, é o Sani Top Multi Usos, este, mata fungos, bactérias, vírus, portanto, é sem lexívia, podem pôr em muitas superfícies, que não estraga, portanto, muito bom também, eu uso a gama toda, Sani Top, como sabem, depois vamos para as boluseimas, para terminar, vamos aqui para as boluseimas, Bon Mamã, bolachinhas, Bon Mamã, estas assim, recortadinhas, eu mando vir do corte inglês, muito boas, estas têm assim, um saborzinho a mel, sabem, muito boas mesmo, estas acabaram-se, por acaso, agora não mandei vir destas, mandei vir só das normais, da Bon Mamã normal, mas as duas, eu ando sempre mais ou menos a comprar, outra coisinha que se me acabou, foi aqui estas tortinhas, que são da Balconi, descobri-as recentemente, conheço a marca Balconi, já assim, de bolachas aqui, destes snackzinhos assim, mas por acaso, estas descobri-as recentemente, muito bom, comprei primeiro a 99 cêntimos, e agora, já não estão em promoção, pois, comprei a cerca de 2 euros, 6 tortas, embaladas individuais, portanto, assim, tem um tamanho razoável, é um snack muito bom, assim, para um lanche, e tem bastante recheio, que é uma coisa que eu gosto, nestes snacks, não gosto que sejam secos, sabem, e comprei também, acabou-se-me, portanto, tinha comprado estes, também a 99 cêntimos, numa promoção também, no Pingo Doce, também da Balcone, estes não são cobertos, eram só assim, com recheio, tinham recheio, assim, de cacau, eram 10, e também individuais, portanto, embalados individuais, também gostei, também achei que eram bons, no entanto, gosto mais das tortas, aqui das tortas, talvez por serem cobertas, têm mais de esculatinho, não sei, acho que é melhor, já agora que estamos no Pingo Doce, acalou-se-me também os sumos, tenho comprado sumos destes, frutíssimo, do Pingo Doce, este de ananás, laranja e coco, muito agradável, é um litro, custa cerca de 70 cêntimos, é muito bom mesmo, para quem gosta, assim, de sumos de ananás, com ligeiro sabor a coco, aconselho-vos, porque é assim, um néctar suave, não é demasiado espesso, gosto imenso dele, experimentei também, aqui o de frutos vermelhos, este, porque este até está na embalagem pequenina, que eu trouxe primeiro, a pequenina, até para experimentar, que é um antigo oxidante, portanto, este diz que tem algo de teor de vitaminas, vitamina E, e, eu penso que é vitamina E, deixa-me dizer, é assim um complexo, tem vitaminas dos frutos vermelhos, pronto, e antioxidantes, basicamente é isso, trouxe a embalagem pequenina, custou-me 29 cêntimos, e também gostei muito, frutos vermelhos mesmo, sabe mesmo a frutos vermelhos, portanto, morango, framboesa, amoras, ali tudo misturadinho, é muito bom também, portanto, posso também comprar o grande, e vou comprar, proximamente, agora por acaso, do sumos, comprei mais esta semana, assim, comprei mais, o bongo de banana, estou um bocadinho viciada, também, no bongo de banana, mas, eu gosto, eu gosto de quase todas as frutas, em sumo, por isso, vou variando um bocadinho, e o Kinder, pronto, tenho que vos mostrar aqui o Kinder, porque acabei assim, eu não sei se deitei até fora, mais uma caixinha, porque, às vezes, distraio-me, mas consegui guardar-vos aqui, pelo menos estas três, porque, Kinder, pronto, é aquele chocolate, de todos os dias, também, mesmo que tenha outros em casa, vou aqui mesmo, muito ao Kinder, gosto muito, do Kinder, das barrinhas de leite, e acabou-se-me também, aqui, como estava a dizer, After 8, acho que já vos mostrei, até também, nos últimos acabados, eu, After 8, agora, tenho comido bastante After 8, assim, junto com o café, e isso, uma bolachinha destas de menta, acho que vai sempre bem, e pronto, foram então, as coisinhas que se me acabaram, vim mostrar-vos, para não acumular muito, para não ficar muito grande, ok, espero que tenham gostado, beijinhos grandes a todas, obrigada por terem assistido, e encontremos-se então, no próximo vídeo, beijinhos, Tchau, 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 tchau.